Pois quando o creme chora, o choro dele é diferente Ele faz abrir os céus e tudo muda de repente Se é de noite ou madrugada, choro de creme de cria asas Vai subindo, vai pra glória Mas quando o creme chora, alguma coisa acontece O inferno fecha as portas, o inimigo espremece